Mufalobe, Rafael Rosa, escala sim a sua defesa, o gripe, Lucas Silva e André Messalão são os dois homens de marcação, tem uma linha de treino Todo o Brasil, finalmente o árbitro autoriza, a bola rolou, Caldense Cruzeiro De bola, é um time que chega muito rápido Olha a bobeira, apresentão pra Marcelo Moreno A gente vai nos falar do cartão trazido, apresentado ali pro técnico Enderson Moreno Dois jogadores estão na barreira, autorizado pro chute o Felipe Souza, a bola desviou e faz E ele mesmo assim, ele cruza, o cruzamento vem por baixo Regis girou, bateu de canhoto no canto Gol Está com moral, está com empenho o Regis, levantou o Moreno, deixou passar o zagueirão Rafael Rosa, deu um tapinha no meio, entregou no André Messalão, Fábio Olha o Messalão aí Levantamento pra área dentro da cobrança do Bescanteio, Fábio Aquilo que tá sendo tendência, moda durante o jogo João Pedro saiu da área, Fábio outra vez Participando mais E quando jogava em campos duros, vai lá já Olha o lançamento pro Regis, na cara do goleiro Não, e tem momentos que você vai lá já Vamos ver, tentativa de um chute de longe Autoriza o árbitro, saída para a Caldense, começa o segundo tempo em... Estão por ali, momento de expectativa no Ronaldão, bola por cima, Fábio Acelerar o Marcos Paulo Gripe, a Caldense se manda com o João Vítor, é ele contra a defesa, arrisca, toca na trave Escanteio batido, bola perigosa, viva Liberdade total pra Cáceres Levantou, Thiago subiu, Regis lá no... Deixou pra trás o marcador, ele rolou Corta a luz, feito, vem a bomba no canto Ela passa e vai embora Patalão, mensalão pra Felipe Souza Levantou, rasteirinho O árbitro autorizou, lá vem a batida por baixo Resvalou na defesa e o compasso e rasteiro Agora sim é o cruzamento de Ariel Cabral Regis Torcida do Cruzeiro esfrega as mãos, entende que agora é hora de sair esse segundo Teve um choque de cabeça ali, hein Choque de cabeça na área Olha o desvio Regis, bateu pro meio, Marlon Deu uma refugada na primeira, deixou pro Jean Vem levantamento a meia altura Sem a disputa dos grandes, sem a participação dos grandes Lançamento na área, o toque de cabeça Fábio